Bom dia, boa tarde a todos e todas, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para mais um encontro do nosso projeto de osfinas de formação do Desjus, em parceria com a NIDAC e a Fundação Tite Setúbal, para discutir participação social para uma cidade mais democrática, desenhos e desafios. E história, né? Porque o José vai falar sobre história também. As oficinas, como vocês já sabem, nascem de uma proposta de pluralizar o modo como nos formamos, criando espaços de encontro entre saberes e pontos de vista, para juntas e juntos refletirmos sobre temas e termos que incidem sobre a nossa vida em comum. O tema das oficinas desse ano é a construção de uma agenda política para uma sociedade global, como São Paulo, com foco nas eleições municipais. Ao longo dos encontros, nós estamos abordando questões que permeiam o imaginário cotidiano de uma grande metrópole, destacando a crescente preocupação global com as mudanças climáticas e suas implicações para os problemas de desigualdade social. Além disso, a gente busca ressaltar a importância de uma cidade cosmopolita como São Paulo assumir um papel criativo no enfrentamento dessas questões durante o processo eleitoral e na formulação de políticas públicas inovadoras. Até aqui, para quem já acompanhou, a gente discutiu os desafios da habitação, do orçamento público e, no último encontro, falamos sobre cinturões verdes e resiliência climática. Bom, eu dizia para vocês que as oficinas foram organizadas por uma parceria entre o Desjus e o N-DAC, com o financiamento da Fundação TIT-SETU. O Desjus, para quem não sabe, é um grupo de pesquisa interdisciplinar sobre desigualdade e justiça, vinculado ao núcleo de estudos internacionais do SEBRAP. E o nosso objetivo principal é criar um espaço de encontro para pesquisadoras e pesquisadores interessadas nos desafios políticos e normativos das sociedades contemporâneas. Então, questões como justiça, democracia, igualdade e liberdade, assim como as possibilidades da ação política em contextos opressivos, compõem o foco comum de uma agenda de pesquisa compartilhada pelo nosso grupo. Com a proposição dessa agenda, o que a gente busca fazer é responder a uma demanda que nos parece dupla. Por um lado, as reivindicações políticas e morais de uma sociedade profundamente desigual como a nossa, e por outro, aos limites e as fronteiras da pesquisa de ponta em teoria política contemporânea. Mas a gente também está junto com o N-DAC, que é o Núcleo de Democracia e Ação Coletiva. O N-DAC reúne pesquisadoras e pesquisadores dedicadas ao estudo dos atores societários e dos papéis de mediação política que desempenham, bem como das interações entre esses atores sociais e os atores estatais no âmbito das políticas e da política. Os principais focos temáticos do grupo são as novas formas de representação política, as instituições participativas, o controle social e a accountability, além da institucionalização dos movimentos sociais. Como vocês já devem ter notado, todos esses temas estão conectados por um pressuposto compartilhado, né? Tem a ver com os efeitos de mútua constituição das interações entre sociedade civil e Estado. Quem guiará, em mais de um sentido, a nossa discussão de hoje é o professor Adrian Gursalavalli, que tenho certeza dispensa apresentações, mas acho que importa lembrar que ele é professor livre docente do Departamento de Ciência Política da USP, é também presidente do SEBRAP, esse centro que nos abriga hoje, além de ser vice-diretor do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão de Estudos da Metrópole, que é o SEM. Ele é também coordenador do INCT Transformações da Participação, do Associativismo e do Confronto Político, o INCT participa, e, obviamente, pesquisador do SEM e do SEBRAP. Bom, o Adrian é referência incontornável para as pesquisas empíricas e normativas sobre participação, democracia e representação política. Acho que vale destacar aqui que a lista de publicação é, obviamente, extensa, mas eu menciono como referência, inclusive, para quem quiser se aproximar dos debates que hoje vão entrar em cena aqui nas nossas discussões, eu destaco os três últimos livros, que são Participação e Ativismo, Entre Retrocessos e Resistências, organizado em coedição com a professora Luciana Tatagiba, Tatagiba, desculpa, a Débora Rezende e o Marcelo Silva, também Desastre e Desgovernança no Rio Doce, organizado em coedição com a professora Eusineia Carlos, e, por fim, ambos de 2022, Movimentos Sociais e Institucionalização, Políticas Sociais, Raça e Gênero no Brasil, pós-transição, organizado em coedição com a professora Eusineia Carlos, a professora Mônica Dauber e o José Svaco, que está hoje aqui conosco. E, assim, eu passo a palavra a você, Adri, e agradeço imensamente pela disponibilidade em participar. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, não sei se vocês sabem, mas é incrivelmente estranho, ou incrivelmente raro, não é estranho, mas também é estranho, até há muito tempo, ter financiamento para a reflexão normativa. é ser uma área de estudo que tradicionalmente evoluiu dentro das universidades, é uma área de trabalho que tradicionalmente fez parte do desenvolvimento da teoria política dentro da ciência política, dentro de alguns cursos de filosofia, e eu vi crescer algumas das iniciativas de reflexão sobre a teoria normativa dentro da Universidade de São Paulo, uma parte daqueles que hoje estão à frente do desjuço, de fato, foram formados nessa agenda, e começou com uma agenda muito localizada, com um perfil muito de ampliação, de um espaço de reflexão mais acadêmico, mas, progressivamente, foi ganhando densidade, uma densidade de reflexão mais prática, mais orientada, e hoje, para o Cebrap, é realmente um luxo ter um núcleo, uma iniciativa que recebe financiamento, e um financiamento que é raro. Vocês sabem que, normalmente, as pessoas, as fundações, os doadores, eles presam por fazer um tipo de doação, ou de financiamento mais orientado para intervenção, mais orientado para produzir efeitos, mas estamos persuadidos que a reflexão normativa é fundamental, e ela tem que ter um papel, que, infelizmente, não tradicionalmente tinha financiamento, hoje tem financiamento, então, parabenizo muito, não apenas o trabalho do Dejus, parabenizo muito a iniciativa, acho que é uma iniciativa muito boa, mais um evento organizado pelo Dejus, nesse caso, também, com parceria, junto com a Fundação Tires Setúbal, que vem ajudando a levar diante essa agenda normativa dentro do SEBRAP, neste caso, como a Raíssa mencionou, é uma parceria junto com o NEDAC, além de com a Fundação Tires Setúbal, NEDAC e Dejus, ambos centros do SEBRAP. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, eu já acompanhei dois debates, três debates, na verdade, dessa sequência de oficinas, é um prazer estar aqui para mediar essa oficina sobre participação social por uma cidade mais democrática, de senhos e desafios, o momento é oportuno, participação nunca é um tema central nas campanhas políticas, a despeito da sua importância, ele costuma ser relativamente periférico, por motivos diversos, obviamente, há temas que são extraordinariamente importantes, mas me parece que fazer um movimento para pautar isso e especialmente para pensar o papel da participação na cidade é uma questão muito relevante, em particular, se considerando que na história de São Paulo, desculpe, na história do Brasil, o modelo participativo é muito pouco territorializado, então, a maior parte das grandes iniciativas de participação do Brasil tem muito pouco a ver com cidade e com planejamento de cidade, então, pautar esse tema é fundamental. Para fazer essa oficina hoje e essa conversa, temos dois convidados com um perfil bem interessante, por um lado, à minha direita, o professor José Suaco, conhecido como Zé, o Zé Suaco gosta de se apresentar assim, ele normalmente não é um atrevimento da minha parte, ele faz isso com frequência regular, ele é professor e pesquisador do IESP, da UERJ, ele é também pesquisador vinculado ao NEDAC, de longa data, e continua mantendo esse vínculo conosco, que é um prazer, e ele também faz trabalho no Center for Critical Imagination, aqui também, no SEBRAP, fazendo uma análise sobre evolução e transformação da cidadania, o Zé, editor da coleção Sociedade Política, do IESP, em parceria com o Edu Ergen, uma coedição, e vice-coordenador da especialização em política e sociedade, também no IESP. E ele trabalha, basicamente, em dois flancos, um flanco voltado para a história intelectual e das interpretações dos movimentos sociais no contexto da última redemocratização, especialmente pensando o papel de movimentos, e como foram pensados esses movimentos disciplinarmente, e trabalha num flanco, que é o flanco de institucionalização socioestatal, que é um dos flancos que desagou num conjunto de trabalhos sobre participação no Brasil, então, essa é a entrada que ele vai trazer para nós com uma apresentação mais histórica da evolução dessas instituições. Do meu lado esquerdo está a Carolina Requena, também um colega querida, hoje é professora da Escola de Sociologia e Política em São Paulo, pesquisadora associada do Centro de Estudos da Metrópole, e também é colega minha, foi chefa de gabinete da Secretaria de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo nos anos intermediários da gestão do Fernando Haddad, de 2014 a 2016, e diretora de Relações Institucionais da Escola de Sociologia e Política, mas hoje atua também na escola como professora e basicamente trabalha com o interesse de pesquisa voltados para a governança urbana, as relações entre política pública e poder, entendendo por poder representantes, governos políticos eleitos e burocracias políticas públicas, desculpem. Gente, é um prazer tê-los aqui, ambos, e cedo a palavra ao Zé, que foi a ordem que eles preferiram articular. Bom, obrigado, Adrian. Obrigado, Raíssa, Bia e Mônica, pelo convite hoje aqui. Bom, eu vou fazer uma historinha aqui, contar uma história, é muito interessante, sobretudo porque vocês são mais jovens, então vocês certamente não conhecem as raízes de onde vem o título da mesa, participação social. Então, entre nós, isso está muito normalizado, comum você falar em participação social. e não teve sempre esse nome. Foi chamado de várias outras, teve vários sobrenomes. Chamava participação, mas o que qualificava essa participação eram coisas muito distintas. Então, eu queria pegar aqui três ou quatro momentos que eu acho que são interessantes para a gente pensar, a transformação da participação, e aí eu encerro com os desafios. O que eu vou apresentar aqui, eu fiz um trabalho em 2012, quando eu ainda era jovem, e ele chamava, era algum questionamento, era vale a pena participar? Era um desafio, eu trabalhava por polis na época. E o que vinha das entrevistas com os movimentos era uma crítica muito aguda à participação. Era assim, a participação não funciona. Era muito taxativo. Então, você diria, bom, então se não funciona, não vale a pena. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que o buraco é mais embaixo. Então, pensar um pouco, simultaneamente, os sobrenomes dessa participação e o que aconteceu ao longo desses, agora, 40 anos. Então, estou falando, sobretudo, no momento ali em que começa a distensão, começa a abertura democrática longuíssima. Vamos dizer que a gente ainda nem... Não estamos ainda na democracia. Então, essa transição sem fim, ela começa em 75, 74, 75, quando o governo militar promete uma abertura, uma distensão lenta e gradual e a mobilização popular passa a se reorganizar publicamente. E ali chamava participação popular. E o correspondente organizacional disso eram os conselhos populares. Nos anos 90, eles vão virar outras coisas. Foram conselhos gestores, conselhos deliberativos, conselhos consultivos. Mas a primeira forma que isso assumiu foi chamada os conselhos populares. populares ou comunitários. Então, vejam também... Hoje tem alguma volta disso no ar, se você pensar, por exemplo, nas cozinhas comunitárias. Então, tem alguma coisa aí de transformação política que está voltando para uma participação que não está olhando diretamente para o Estado. Porque estou falando de formas de organização, de mobilização, que meio que prescindiam um pouco do Estado. Na verdade, isso não está descolado da própria abertura política. A lógica de explicação é de que, com menos repressão, você tem um crescimento ali nas formas locais de participação. E a aposta daqueles movimentos era de democratizar as relações a partir deles, a partir daquelas experiências locais. Então, tinha essa dupla entrada. Era uma ideia de participação, de transformação do Estado, mas os conselhos não eram... Os conselhos, as assembleias, tem vários nomes para isso aqui. Quer ver? Assembleias, comissões de bairro, que hoje eu suponho que não existam, mas embora as associações de bairro ainda existam. Conselhos comunitários, assembleias, eram formas que tentavam, de longe, democratizar a vida local e a política local. Então, é um pouco... Esse é o primeiro embrião do que nos anos 90, ou seja, depois da Constituição, vão ser os tais dos conselhos gestores. E, naquele momento, que é um momento de retórica muito expressiva, as pessoas falavam de poder popular. Então, quer dizer, está falando um pouco da decisão do voto, também está dizendo que temos direito a votar e decidir, escolher quem governa, mas também está falando de uma certa politização desses conselhos populares. E aí, só para dar uma pista empírica interessante, eu consegui uma frase excelente, que é, no meio dos anos 80, uma liderança de bairro se pergunta, porque aí os conselhos passam a ser reconhecidos como interlocutores, como de resto todos os movimentos, ou a maior parte absoluta dos movimentos, que ganham alguma densidade, passam a ser considerados interlocutores legítimos. das prefeituras. E aí, uma liderança se pergunta, abre aspas, não estaríamos, assim, efetivamente atrelando o movimento ao Estado? Fecha aspas. Essa é uma pergunta típica dos anos 80. Típica. Essa pergunta hoje não faz mais sentido. Bom, para algumas pessoas mais radicais faz, mas, enfim, não vamos parar por aqui. Tem a participação cidadã, não vou falar sobre ela, que quer dizer o momento da constituinte, intenso, maravilhoso, não vamos ficar nela, vamos girar para os anos 90. Quando a ideia da participação, ela começa a ganhar outros nomes, sobretudo, sobretudo, agora nos anos 80, vocês já deviam estar mais jovenzinhos, pequenininhos ainda. Ou não? Tá. A palavra dos anos 90 é cogestão. Então, você vai ler todos os documentos, falando de cogestão. Então, quer dizer, os movimentos estão, não sei em que medida de fato, mas a promessa, a aposta, era dividir a gestão pública com os governos locais. E isso vai ter uma radicalidade, uma certa radicalidade, com um outro estatuto, com a vitória do Lula, em 2001, 2002. Então, a cogestão vai chegar ao plano federal. E o nome que isso vai ganhar no plano federal é uma escuta forte. na verdade, essa história que estou contando, ela pode ser uma novidade para quem ou não estuda participação ou é muito jovem, porque essa é a trajetória das categorias que foram utilizadas para nomear a participação. Então, chega lá, em 2002, 2003, uma escuta forte. Então, quer dizer, um processo super robusto de institucionalização, que aconteceu durante os anos 90. Então, quer dizer, esse, sobretudo, só do formato conselhos, mas você pode pensar também que isso é análogo ou parecido nas outras conferências, orçamentos. Quer dizer, esse primeiro momento da institucionalização é um momento de estabelecimento de regras e procedimentos. O que somos nós? Então, esse conselho que já está dentro do Estado. Mas é muito interessante, porque mesmo se você voltar na literatura dos anos 90, eles vão dizer que a maior parte dos militantes, dos movimentos e dos autores vão dizer que não era Estado. Isso é muito interessante, como a imaginação política está querendo ver aquilo de um jeito diferente, dizer que aquilo é uma chance, é um canal participativo, é um espaço participativo. Enfim, e aí a retórica do governo Lula, dos primeiros governos Lula, nós precisamos dar uma escuta forte a esses movimentos. e passa quase uma década e o Estado não se transforma. Correto? Foram oito anos de Lula, dos primeiros Lula. E vem um clima generalizado de insatisfação, que é quando eu começo a pesquisa. E eles falam assim, não, a gente, a participação não dá resultado para nós. Aí eu pergunto, mas então por que você não sai do conselho? porque nenhum tinha saído, nenhum tinha plano de sair. Então o que está acontecendo aqui com esses atores? Estou falando de muita gente entrevistada. Os conselhos não se esvaziavam. Então eles não prometiam aquilo que aqueles, eles não entregavam aquilo que era prometido, mas alguma coisa entregava. E o que é? Primeiro eu falei aqui de um processo de instituição dos anos 90. Então quem somos nós? o que nós estamos fazendo aqui? Regras, procedimentos, critérios. A partir desse momento de uma certa normalização institucional, esses atores passam a querer continuar nos conselhos porque eles encontram vantagens recursivas. Eles têm acesso só recursos informacionais, então eles conhecem, conhecem dados, conhecem burocracias, conhecem números, né? Informacionais e relacionais. Eles fazem redes de relações, fazem coalizões nessas instituições. Então é muito interessante porque a institucionalização, ela ocorreu, mas ela não entregou aquilo que era o sonho dos anos 80 e nem do 90. Então é muito interessante isso, virou, não virou congestão, virou outra coisa. Pois bem, no fim do governo Lula, e aqui tem um momento que para mim é central na história, após 88 no Brasil, o governo Lula decide lançar o terceiro plano nacional de direitos humanos. Aqui vocês já eram mais crescidinhos, 2009, 2010. E uma joia raríssima. As pessoas não entendem hoje ainda o que foi decisiva para mostrar o que estava latente na sociedade brasileira. Primeiro que eu encontrei que nesse plano nacional de direitos humanos a menção à raiz da palavra participe, então participativo, participativa, participacionista, aparece mais de 50 vezes. Então é muito interessante. Ele é um documento que é todo orientado pelo imaginário, pela utopia da participação. É muito interessante. Ele é produto institucional de várias conferências que vão desaguar naquele texto. Só que a reação da direita é imensa. Não é só direita, teve igreja católica, é uma história que eu não posso recontar aqui. porque essa reação correlata a multiplicação de sujeitos que ali aparecem. Porque acaba falando de aborto, acaba falando de reforma agrária, então a direitada brasileira vem à tona. Como diz o Sérgio Adorno, um texto que está em Novos Estudos, em 2010, as categorias que a direita usa para reagir são um instrumento de revanche, um tipo de censura e de intervenção estatal. Então, quer dizer, existia um imaginário de que a participação já institucionalizada, então, quer dizer, o nome instituições participativas também é o último desses nomes que vai ganhar, seria contrária à representação. Isso sai em jornais, sai no Estadão, sai na Folha. Então, aí que está o embrião do que em 2014, aqui é um outro momento-chave, eu e o Adrian temos uma publicação sobre isso, conta exatamente a história disso. Em 2014, a Dilma faz um decreto presidencial que promete o Sistema Nacional de Participação e a Política Nacional de Participação, que nunca existiu, porque a reação foi igualmente violenta. Então, era chavista, bolivariano, comunista, totalitário, uma bacharia, mas que já está mostrando o processo político brasileiro. É isso, estou querendo dizer que a transformação da participação está completamente grudada dentro da transformação do próprio sistema político, dos seus atores, dos seus conflitos. Então, não é... A participação não é algo que está... Ela pode não ser relevante no momento da política eleitoral, mas ela está dentro dessa dinâmica política-institucional. pois bem, o fato é que a despeito de seus limites, o que a institucionalização das conferências, sobretudo, acabou por produzir é pelo menos duas coisas. Uma tendência de controle do Estado, quase que um controle reflexivo do Estado, porque ele precisa prestar contas, quase que para si próprio, porque os atores que estão ali dentro são de fora, mas a instituição participativa é Estado. Então, uma ideia de accountability. E, em inúmeros casos, as instituições participativas passaram a ter função dentro dos ciclos de políticas públicas. Não poderia começar aqui a dizer para vocês, porque também não é o meu ponto aqui. Mas, para fechar, então, vejam que eu tive vários momentos, alguns muito interessantes, a gente nem pensaria como ela acabou sendo um sintoma da emergência do conservadorismo. Conservadorismo já é uma palavra boa para o que está acontecendo, mas isso vai para outra conversa. Mas a emergência foi degringolando o nível do debate político no país. mas tem duas reservas aqui para fechar com o meu comentário sobre bolsonarismo. Os atores conservadores, então, aqui no certo sentido, não auto-intitulados de direita. Então, quem se diz hoje de direita está mais perto de libertarianismo, ultraconservadorismo, reacionarismo. Estou tentando fazer uma desculpa, os conservadores não são tão horríveis. Se eles fossem social-democrata, conservador, está tudo bem. Mas os atores conservadores sempre estiveram nas instituições participativas. Então, tem um mito. Agora, eles estão se mobilizando. Não. Os conflitos que rolaram, por exemplo, dentro do Conselho Nacional de Assistência Social eram entre dois modelos, um modelo de direitos e outro modelo privatista. Então, não é que de direita, mas é um tipo que não tem ênfase no direito. Então, atores conservadores sempre estiveram, tem que parar um pouco com esse mito de que é 2013, é não sei o quê. Não. Eles sempre estiveram dentro dessas disputas. O que eu acho que aí, sim, tem uma novidade é a participação, o repertório como o bolsonarismo, aí o bolsonarismo especificamente. Então, entendendo que o conservadorismo é muito mais amplo do que isso, o bolsonarismo de fato inovou em alguma medida, porque ele mescla repertórios institucionais e extra-institucionais, assim como a esquerda. Então, quer dizer, os atores comumente conservadores nos anos 90 não estavam nas ruas, ao passo que em 2015, agora vocês já lembram, todos os meses em que teve mais de um milhão de gente na rua era bolsonarista. Ou talvez possa estar comentando algum equívoco que fica meia culpa para a história. não sei se ali já tinha uma identidade propriamente bolsonarista, mas, enfim, setores auto-intitulados de direita. Então, libertarianos, reacionários, ultra-liberais. eles foram para a rua, então, repertório extra-institucional. Simultaneamente, eles também passaram a ocupar espaços pouco visados, pelo menos, pela literatura. Estou pensando aqui sobretudo nos conselhos tutelares, que não é o conselho por excelência estudado pela literatura. Então, você tem aqui uma mescla de um repertório por dentro e por fora do Estado. Mas, para fechar mesmo, acho que a inovação no protesto bolsonarista vem do ativismo digital. Então, a manipulação, manipulação no sentido mais leve mesmo, a gestão das mídias, plataformas, das lógicas algorítmicas, ela está muito bem amparada na mão das lideranças de extrema-direita. Então, você tem aqui um ativismo digital que ele está propagando desinformação e negacionismo, que é a minha última agenda. Isso eu vim me dedicando nos últimos anos. Então, aqui você tem realmente uma inovação, porque a mescla entre repertórios extra e institucional já é largamente conhecida pela esquerda. então, eu acho que tem um problema aqui, né, que é qual é a alternativa, qual é o combate, qual é o remédio, para pensar, né, esses termos. Estou falando do ativismo digital entendido como propagação de desinformação e negacionismo. tudo que eu falei aqui tem uma lógica política. Estou falando da transformação do processo e do conflito político. vai institucionalizando e disse que as instituições participativas não estão fora disso. E me parece que esse também é o caso. Se é um problema político, a questão do negacionismo, desinformação, a sua saída também é política. No sentido de necessidade de regulação, de tematização, de eventualmente passar por conselhos, né, marco regulatório da internet. Então, é esse, né, um pouco que está acontecendo agora aí nesse embate entre a STF e o ex-Twitter. É um problema de regulação, de disciplinamento, como diria o autor dos anos 30, né, como o Estado pode e deve disciplinar determinadas áreas da vida. Então, acho que é um pouco, acho que esse é um dos maiores desafios que está posto hoje. Bom, não preciso nem falar, né, para o candidato aí que está em terceiro lugar hoje aqui, é exatamente isso. É o aventureiro, é o verdadeiro Bolsonaro, vou falar com o Bolsonaro, não era de fora do sistema político, embora dissesse isso, que vem usando com muita maestria esse ativismo digital. Então, eu acho que a questão é enquadramento institucional mesmo, necessidade de regulação. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficar aqui para o debate. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Zê. Então, só para vocês verem como uma sociologia intelectual ajuda a recontar uma história olhando para as categorias. Então, são as categorias que são índices dos processos marca registrada do Z, esse tipo de análise. Muito obrigado, Zê. Carolina, então, uma palavra de todas as suas. Obrigada. Boa tarde. Quero agradecer a vocês pelo convite, ao Dejuz e ao NEDAC, nas figuras da Raíssa, da Beatriz e da Mônica, e dizer que estou muito contente de estar nessa mesa com vocês. É uma honra. E acredito que eu vá agora dar uma puxada mais, mas que bom que o Zé já nos trouxe esses conceitos, ou a transformação histórica do conceito, mas agora trazer um pouco mais para a cidade. quando vocês me convidaram, a gente conversou sobre algo que pudesse ser falado na cidade nos termos dos desafios. E tem uma combinação interessante aqui que falou muito a minha pesquisa, que é essa combinação entre mudanças climáticas, desigualdades e participação social. Então, eu vou falar um pouco de uma área de política pública em que, vou fazer uma, cometer uma ousadia de partida, em que eu acho que a participação social, se estivesse acontecendo, poderia fazer algum bem, mas ela é diminuta quando não ausente. Então, vou falar de mobilidade urbana, na verdade. é uma área que afeta a vida das pessoas de uma maneira central, é uma área que poderia ter um efeito mitigador de desigualdades que estão consolidadas no parque construído da cidade e que tem a ver com as lógicas de valor da terra, portanto, uma consolidação de uma vida que envolve viver na periferia e trabalhar no centro e o que exige deslocamentos muito intensos e longos. Então, poderia haver aí uma política do deslocamento mitigadora dessas dificuldades, ou mitigadora dessa penalização de quem vive onde a terra é mais barata. Mas, o que está acontecendo, o que a mobilidade urbana faz, na verdade, reforça desigualdades. E agora tem uma camada que não é nada nova, mas que está em voga, que é a camada da emergência climática, mas que para essa área não é nada nova. Se a gente pensar na política mais restritiva, a política pública mais restritiva da mobilidade urbana em São Paulo, que é o rodízio de veículos, aí para pegar o tom, o rodízio acho que é mais antigo do que algumas pessoas que estão, o rodízio é de 1997. E o rodízio nasceu não para mitigar o volume de tráfego, mas sim porque São Paulo naqueles anos ali tinha crises de poluição agudas. Então, às vezes, hoje em dia, a gente lê sobre as grandes cidades chinesas que têm dias em que a circulação é proibida por conta da poluição atmosférica. Essa era a cena de São Paulo na década de 90. Então, a política de rodízio foi uma recomendação original da CETESB. Hoje, a gente não tem mais essa memória. O que é a política de rodízio? de hoje. Tirar 20% da frota todos os dias da rua em horário de pico. E já defasada, porque mesmo tirando esses 20%, o congestionamento não para de aumentar. Então, ela é uma política hoje, e às vésperas da eleição fica mais interessante ainda de falar dela, porque é uma política tocada por, na maioria, a sua governança é dominada por sujeitos técnicos. Eu entrevistei muitos deles e eles vão afirmar, a engenharia de tráfego vai afirmar que a lógica do seu trabalho primordial é a lógica de acomodar demandas, mas se você for acomodar demandas num espaço finito e disputado e for acomodar o maior demandante o tempo todo, você vai virar um grande poço de automóveis. E esse congestionamento gerado por essa demanda eternamente acomodada impacta quem está viajando no transporte coletivo, cuja frota inclusive é estacionária ou às vezes até diminui, dependendo da prefeitura. Então, uma frota na casa de uns 13 mil ônibus contra uma frota de 6 milhões de automóveis. E decisões sobre a circulação viária que não contam com participação social. São decisões reservadas para técnicos, decisões tomadas por técnicos que são portadores de um paradigma de política pública, ali no sentido do Peter Hall, um paradigma muito bem sustentado em práticas, em manuais, em uma escola, uma escola de pensamento dentro dessa engenharia de tráfego paulistana muito tradicional, que foi forjada na ditadura, que recebeu investimentos para a pós-graduação no exterior, etc. Então, são pessoas muito bem formadas, tanto do ponto de vista substantivo, quanto bem formadas para serem esses zeladores da política. Então, veja, é uma política muito conduzida por técnicos que impacta centralmente a vida das pessoas, não só nesse tempo, nessa má qualidade do deslocamento, mas também porque elas deixam de perseguir outras coisas que precisariam nos seus desejos de vida para dialogar com as teorias da justiça, na sua concepção do que deseja, na sua capacidade de perseguir isso e de conquistar os seus desejos de vida, a mobilidade é uma política que fica no meio disso. Se ela estiver ruim, se as ofertas estiverem ruins, você vai prejudicar essa trajetória de persecução dos seus objetivos. só para defender porque é interessante que a gente venha a debater uma política de vulto, uma política importante, mas que até agora e seria bom se fosse diferente, não conta com participação social. O que acontece na mobilidade urbana? Ação direta. Quebra, quebra. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Então, depois a gente vai conversar sobre onde é que isso depois foi parar também. Bom, então, só para dizer que nem as mudanças climáticas estão dando esse despertar, ou ele está por vir, mas a gente ainda não está observando isso. Queria falar sobre os compromissos internacionais, porque os compromissos internacionais, vocês já ouviram falar das ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os próprios Acordos de Paris, a nova Agenda Urbana que foi assinada em Quito. Nos anos 2010, houve uma efervescência muito grande que vincula o combate às desigualdades e pobreza com a emergência climática. Então, hoje, se tem uma leitura política desses acordos como sendo acordos essencialmente relativos às mudanças climáticas, está se perdendo uma parte importante de por que esses acordos foram firmados. Os seus objetivos são, na verdade, esses três, combate à pobreza, combate às desigualdades, sendo isso essas duas agendas permeadas pela mudança climática. E esses acordos interpelam diretamente as cidades. Eles são assinados pelos Estados-nação, mas eles se direcionam às cidades como locos de acontecimentos importantes e também se direcionaram a atores políticos nas cidades. Movimentos sociais nas cidades, prefeitos foram convocados a participar, mesmo que não de maneira decisória, dessas instâncias internacionais. Quando federações levaram governadores de Estado, o Brasil foi muito ativo nessas agendas e não é possível dizer de atores políticos no Brasil que desconheçam esses compromissos, mesmo que o portador do compromisso assinado seja o Estado brasileiro. E o que acontece na cidade quando a gente observa o status quo da mobilidade urbana? Um reforço das desigualdades que eu comentava a vocês, vou mostrar alguns dados em seguida. Uma hierarquia consolidada do uso da cidade para as modalidades de transporte, ou seja, isso não vem mudando. Houve tentativas interessantes, políticas públicas interessantes, mas essa hierarquia fica consolidada ao longo do tempo. Coisas poucas se alteram, mas a ordem dos fatores não. E a emissão de dióxido de carbono ela continua irrefreada. E aí precisaria de uma política direta para conter as emissões. E, na verdade, em relação a emissões, pouco tem sido feito. Inclusive no que a administração pública afirma ser seu objeto direto, que são os ônibus, ela coloca metas, trouxe os ODS para dentro do plano de metas e não conseguiu cumprir essas metas nessa administração atual, que é o prefeito disputando agora a reeleição. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem três dimensões da ação popular, como trouxe o Zé, da ação ou como eles se auto-intitulam em especial o Movimento Passe Livre da ação direta, poderiam estar atuando sobre três dimensões, mas a dimensão mais importante para protestos, a dimensão popular mais importante é a da tarifa, é ela que mobiliza. Mas eu diria para vocês que a gente tem outras duas dimensões para pensar, da insuficiência das ofertas públicas de transporte e de uma injustiça distributiva do solo para se circular. Todas as três são objetos da política pública, mas a ação direta, dita direta pelo movimento social que reivindica algo da mobilidade urbana é no campo da tarifa. Bom, e aí essa imagem para a gente se lembrar de algo que o Zé também já mencionou, que são as jornadas de junho e depois as ações decorrentes. se vocês se interessarem por ler a questão dos protestos em relação à mobilidade, vocês vão ver que a gente ficou, as jornadas de junho são um epicentro, mas havia já desde 2003 acontecendo sucessivas protestos nas cidades em relação à tarifa, em várias cidades brasileiras, Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, estava havendo vários protestos. E aí depois tem esse fato dessa aglomeração de reivindicações que aconteceu dias depois dos primeiros protestos em relação à tarifa aqui em São Paulo. E é um fato, é um problema grave, em especial no Brasil, que é um país de baixos salários. O IBGE, quando faz a pesquisa de orçamentos familiares, tem ali os 18% do orçamento familiar gasto com transporte, mais do que com alimentação em alguns casos. E uma outra coisa interessante que a Rede Nossa São Paulo fez com o Ibope Inteligência e o Mobcidades, uma pesquisa sobre mobilidade, vinculando o valor da tarifa à desistência de algumas atividades. Então, as pessoas deixam de visitar famílias e amigos, desistem de ir ao parque, ao cinema, etc., desistem de ir a consultas ou exames médicos, desistem de procurar emprego e faltam à escola ou à universidade. Essas são as porcentagens expressivas que os respondentes vincularam às altas tarifas. Então, não há dúvida sobre a tarifa ser central e sobre ela ser muito mobilizadora das pessoas. A questão é o canal, onde é que é canalizada essa queixa e a tradição é a tradição do quebra-quebra. se a gente for ver, ali tem uma origem dessas revoltas que é dos anos 1880, que é a revolta do Vintém no Rio de Janeiro, que foi uma revolta armada por causa de aumento de tarifa no fim do século XIX. Então, junho de 2013 é um evento ao concur, mas ele não é uma novidade na nossa tradição. Enquanto isso, não há acomodação próxima à elaboração realizada no Estado, a formulação da política pública não acomoda demandas populares na área da mobilidade urbana, tradicionalmente. Para não ser completamente injusta, ali também em 2013 é criado, pela primeira vez a cidade de São Paulo tem um conselho municipal de trânsito e transporte, ele tem 10 anos agora, e é um conselho que não se sabe muito bem o que ele produz. Então, ele é paritário, tripartite, só dois dos assentos são sociedade civil, os outros são operadores de serviços e os outros são do poder público. Se a gente pensar e imaginar o vínculo estreito entre o poder público e o seu contratante prestador de serviços, a sociedade civil, então, se a gente somasse esses quatro, ela ficaria minoritária, mas isso é um exercício de imaginação, precisaria pesquisar o que o conselho tem produzido. Mas o fato é que ele é jovem, muito novo e pequeno para o tamanho da questão. passando agora, vou sair aqui da dimensão da tarifa para a gente pensar, imaginar a cidade e a distribuição do seu solo. E aí, alguns dados sobre desigualdades, e depois eu vou propor que a gente imagine que essas desigualdades também estão conformando um sistema de injustiças, que são aí categorias diferentes. Esses são os dados de 2000 e 2017, tem uma pesquisa feita em São Paulo pelo metrô desde os anos 1967, ela é decenal, portanto, por isso que ainda está aí o dado de 17, a gente está aguardando a próxima, que mostra a distribuição dos usos de modalidades de transporte entre as pessoas, para fazer a sua principal viagem do dia. E o que tem acontecido aí, lá em cima, se a gente observar o verdezinho, o verde-limão, um aumento dos aplicativos, porque a categoria táxi engloba os aplicativos, a moto, que é o rosa, o fuxi ali, também tem aumentado, os automóveis, não mexe, fica na casa dos 40% de viagens em automóveis, e o ônibus está ficando espremido, ali a barra vermelha vai ficando espremida, isso é pré-pandemia, não é aquela da existência do transporte coletivo pela pandemia, porque esse dado é coletado em 16. Outra coisa interessante, importante para nós, as barras azuis são os trilhos, e eles vão ali de 8% a 12%, quer dizer, continua sendo o transporte mais coletivo mais inexpressivo na metrópole, o que é contra-intuitivo, porque o nosso transporte de massa é transporte rodoviário, e isso é terrível, porque isso é uma conformação histórica que foi se consolidando, mas não é assim que você vai obter sucesso na intermodalidade e no conforto das viagens, tendo um transporte de massa em ônibus, a menos que, qual é a solução moderna para isso? um corredor que segrega o espaço e ele viaja daí sendo pouco interrompido. Mas acabamos de passar por uma administração municipal que prometeu acho que 40 quilômetros e entregou 4%, 10%. Então, aí é o recape, você sabe que eu faço essa pegadinha em sala de aula, falo qual é a maior política de mobilidade urbana atualmente? E sempre tem alguma aluna um aluno muito esperto que levanta e fala é o recapeamento. Eu falo, acertou, é isso mesmo. Porque se você for pela categorização da prefeitura, aquilo vai estar em zeladoria, mas a política de mobilidade do prefeito do Ricardo Nunes foi o recapeamento. Já vou aproveitar a provocação, já que a gente está num debate que se pretende envolver com as eleições. O Pablo Marçal, ele colocou, o PRTB no programa dele, colocou como proposta para a mobilidade o fim da indústria das multas. E tem uma coisa interessante, porque ele colocou um verniz educativo que diz assim, as pessoas não têm que ser penalizadas financeiramente, primeiro elas têm que receber uma advertência. Então tem um verniz educativo, da educação do trânsito, educação para o trânsito. E daí ele colocou uma outra coisa que desvia a atenção, que é um teleférico, porque ele diz que ele está em diálogo com a Colômbia e o teleférico. Só que você não sabe sequer onde vai ficar o teleférico em São Paulo, onde é que precisa, talvez, você podia se perguntar sobre esse teleférico. E o Ricardo Nunes, ele está numa situação em relação à mobilidade que ele não cumpriu as metas que a própria prefeitura colocou no plano de metas. Então ele está numa situação difícil em relação a essa área. E aí já vou falar do terceiro candidato que é o Boulos, que está se fiando no legado da vice, que é a ex-prefeita que tem um trabalho com a mobilidade urbana pela via, da segregação das vias, do bilhete único, que foi um passo importante ainda não consolidado na escala metropolitana. Por que ainda muita gente só viaja de ônibus? Se você mudar para os trilhos, você vai pagar mais. Não existe uma tarifa única, de fato, no solo da cidade de São Paulo. Ela é uma política municipal de tarifa única para o que a cidade-município administra, ônibus. Se você for mudar de modalidade, você está na alçada do governo do estado e eles nunca entraram nesse acordo para fazer uma tarifa única. Até o primeiro semestre, antes desse fenômeno do verdadeiro Bolsonaro aparecer, a gente estava fazendo pesquisa, eu estava fazendo uma pesquisa com a minha turma sobre as pré-propostas, os pré-candidatos e uma candidata, Tabata Amaral, tinha uma proposta de diálogo com o governo do estado sobre a intermodalidade real através de uma tarifa única metropolitana. Eu nunca tinha visto isso numa proposta de governo, achei interessante, mas logo depois ela caiu para aquele quarto lugar que já não tem mais. Bom, então, só para a gente falar sobre essa... e aí, Adrian, acho que essa barra cinza aqui tem a ver com a zeladoria, com esse acomodar da engenharia de tráfego para um certo sujeito no tráfego que é esse sujeito automóvel, agora tomando liberdades aqui de fetichização do automóvel, mas que eu não inventei agora, vocês sabem, isso aí já está na praça. Aí, outro indicador de desigualdade, esse eu acho grave, que esse não é objeto de ação popular de reivindicação, mas foi objeto numa campanha, a campanha do Fernando Haddad para a reeleição, ele fez, ele falou, ele falava muito que a viagem dos trabalhadores tinha diminuído em um terço de tempo usando as tais das faixas à direita do ônibus. Como isso soa para as pessoas, se isso é perceptível, a gente não sabe, mas ele usou esse dado para dizer que esse tempo tinha sido reduzido, mas esse tempo dos anos do governo dele está diluído nesse gráfico, porque a medição é 2007, 2017, e ainda que tenha caído nos dois, mas cai muito pouco, uma queda muito pouco acentuada, a hierarquia se mantém, ou seja, quem está viajando de transporte privado vai rapidinho, quem não está viajando há muito mais tempo, o dobro do tempo. Aí, o que eu tenho imaginado? Uma coisa que eu sempre devia para mim mesma na minha pesquisa é essa coisa da participação social, mas era porque ela era o não dado, não tem, vou fazer o que com esse negócio? Não tinha o que pesquisar, então, até agradeço a provocação, porque precisava fazer esse desenvolvimento, tá? E a outra é, como pensar que, na verdade, a gente está observando muitos dados que atestam à desigualdade, e aí tem outras, tá? Você vai encontrar desigualdades de renda, raça e gênero na mobilidade urbana. O índice de mobilidade das mulheres é menor, ou seja, elas viajam menos, as pessoas negras viajam em mais transporte coletivo do que em automóvel, e por renda também a diferenciação é no transporte individual e coletivo, tá? Bom, e aí, como é que a gente poderia fazer essa transição de desigualdades para a injustiça? É levar em conta, né, centralmente, a dimensão da escassez, a cidade é finita, esse espaço é disputado, e quem é que está ficando com ônus e bônus? E aí é que vem a chave da mudança climática também, né? Quem viaja, aí eu vou mostrar isso aqui para vocês rápido, um gráfico diário, que é o seguinte, o automóvel, né, que é o cinza mais escuro, ele tem uma porcentagem alta de viagens principais, maior do que o ônibus, e ele ocupa desproporcionalmente o espaço viário em relação aos ônibus, né? Os ônibus têm uma taxa de viagens principais menor, menos pessoas, menos viagens principais, e ocupa muito menos o espaço viário. E aí vai entrar a dimensão do clima na seguinte, na seguinte questão, as emissões que, isso foi um estudo recente que eu fiz, as emissões que impactam o aquecimento global são as emissões de dióxido de carbono, e no agregado, na massa, elas são produzidas quanto mais frota de automóvel você estiver circulando, porque ele é o maior emissor. Se você tiver uma frota pequena ou pouca circulação urbana, você vai diminuir daí emissões. Não é veículo contra veículo, porque a gente tem essa imagem do ônibus como um ônibus muito poluidor, antigo e tal. São 13 mil ônibus, são 6 milhões de automóveis. Outra coisa, o que o dano maior dos ônibus tem a ver com material particulado, que é um dano à nossa saúde, não estou diminuindo, é um dano terrível, mas não é o dano que está furando a camada de ozônio, são destinos diferentes de externalidades negativas. Então, na verdade, os compromissos internacionais e as autoridades públicas estão deixando passar a principal causa. essa principal causa não está sendo abordada. E ela é de difícil apropriação por um movimento social. Que movimento social vai ser esse? Os anticarros, não é? A gente não tem notícia disso. Na Europa tem alguns movimentos sociais interessantes que solicitam a diminuição do uso do automóvel e tal. Mas não está vindo pela política pública nenhum tipo de desincentivo direto. o que é o desincentivo direto? Cobrança de taxas. Esse mês, a prefeita de Paris, que já é amada por suas intervenções na mobilidade urbana, ela vai aumentar a taxa para estacionar uma SUV no centro de Paris de 6 euros para 18 euros. Então, se você tem esses 18 euros, você vai parar ali, mas se triplicou, você vai pensar se você vai querer estacionar a sua SUV no centro de Paris ou não. Bom, vamos lá. Essas aí são as emissões. A esquerda é o tanto que o transporte corresponde às emissões de CO2 na cidade de São Paulo, é a barra mais escura. E o outro gráfico da direita é a proporção de emissões por veículo leve, veículo pesado e esse mais clarinho se chama massas atmosféricas envelhecidas, que ficam pairando. Você não sabe muito bem a origem. E os veículos leves são os maiores emissores. de dióxido de carbono. Tá? Para finalizar, o que essa área tem? Uma governança, primeiro, imensa, se você considerar a metrópole, porque a mobilidade, ela não respeita o limite distrital, o limite administrativo dos 39 municípios. Ela é, ela acontece de maneira metropolitana, vivida de maneira metropolitana, né? Então, destrinchando a governança só da capital, a gente vai encontrar um monte de competição burocrática e se você adicionar os 30, se juntar os 39 municípios, vai haver confusão de todos os lados. Daí muita dificuldade de fazer uma integração. Não são dificuldades só técnicas, dificuldades políticas, Mandatos de partidos adversários no governo do estado, nas prefeituras municipais e por aí vai, tá? O outro ator mais importante são os interesses privados, que têm grandes contratos de compras públicas, né? Agora, o que não era privatizado no metrô já está em vias de entrar também para a privatização, mas tudo que foi construído recentemente foi com parcerias privadas, Contratos imensos. Um paradigma, né? Um pensamento que prioriza a fluidez do automóvel, um pensamento incutido, né? Sentido paradigmático rigoroso mesmo. Atrasos na expansão do metrô em série, atrasos em série, né? Os próprios metas que o governo do estado sempre se colocou nos seus planos, documentos públicos, nunca conseguiu alcançar, tá? E aí, esses coloridinhos aí são para a gente pensar juntos, né? Que é esse Conselho Municipal tardio, né? Paritário, daquele jeito que eu expliquei para vocês um pouco não tão paritário, né? E a história da ação direta, né? Quer dizer, não tem um canal, ou talvez que canal seria esse para qual objeto, né? Que objeto, qual é o objeto ou quais objetos nessa área de política que precisam de reformas, né? que podem ter que podem ter certas políticas públicas demandadas a respeito deles, né? Porque aí, se a gente for entrar na questão numérica, na questão do que é que aglutina reivindicações sociais, quais são os motivadores de reivindicação, né? Que objetos comungados por pessoas que vão incentivar um tipo de reivindicação, também é uma área muito dificultada nessa parte, né? Que é a área do não, né? Não temos que frear um certo objeto aí que está populando demais a cidade. E esperar que qualquer ator faça isso num cenário eleitoral não é razoável, né? Uma das interpretações que eu faço do Fernando Haddad de não ter conseguido se reeleger foi porque ele foi nessa área com muito afinco, né? Ou com o afinco que ela merecia, mas que foi percebido de uma maneira é... Então... É... Por isso que o recapeamento no ano eleitoral não é um produto do acaso, né? Ele faz sentido do ponto de vista do diálogo com essa cidade, né? Com essas expectativas. Então, é isso. Obrigada. de que ano é o Conselho Municipal? 2003. Bom, gente, antes de mais nada deixa eu pedir desculpas porque eu não agradeci o convite, não agradeci o convite ao Lucas, à Raíssa e à Mônica que é uma deselegância, então muito obrigado por terem me convidado. reitero que é um prazer estar aqui, muito obrigado, Carol, pela belíssima apresentação. Deixe-me fazer uma... Talvez uma ou duas provocações e depois abrir para a plateia. me parece que se uma coisa é interessante na narrativa que o Zé traz para nós é que se vocês perceberem de alguma forma a participação ela foi se tornando contenciosa, o que significa que a participação foi se tornando contenciosa. No processo de transição política existia um amplo consenso entre todos os partidos que não eram os partidos, digamos, herdeiros da arena de que era preciso ampliar a política. Isso foi um acordo. as primeiras instituições participativas construídas no Brasil de fato são MDBistas, não são petistas. O MDB é que chegou no poder primeiro, então temos os primeiros conselhos construídos pelo PMDB. Montoro fez muita coisa em São Paulo, um ideário cristão, social cristão mais de centro, esquerda, com uma ênfase interessante na incorporação social, criou os primeiros conselhos sobre a população negra, os primeiros conselhos de mulher, criou os conselhos que eram propostas de direitos humanos e acabaram essa coisa estranha que acabou, mas inicialmente eram propostas de conselhos humanos, então existia um consenso enorme sobre como atender demandas sociais no contexto da transição e todos os partidos que eram herdeiros do processo de mobilização eram participacionistas, por vários motivos, um deles muito importante que obviamente todos eram partidos novos, não tinham eleitor cativo e todos tinham que disputar o eleitorado. não tinha nenhum partido, enfim, diferentemente de outras regiões ou de outros países da região, o Brasil saiu da transição com partidos novos. Nas outras transições, os partidos que chegaram depois da ditadura eram todos os velhos partidos que chegaram com seus eleitorados congelados, mas no Brasil não tinha um eleitorado congelado, quem seria o eleitor do PSDB, quem seria o eleitor do PMDB reestruturado, quem seria o eleitor do PT e todos eles tinham obviamente bandeira democrática e bandeira participacionista. Isso mudou ao longo do tempo e progressivamente a participação foi se tornando uma política associada cada vez mais ao PT, no processo de expansão territorial do PT. E isso fez com que a participação avançasse do ponto de vista territorial com o crescimento municipal do PT via OPE e quando o PT chegou ao governo federal ampliou em outra escala a participação, mas a participação já estava razoavelmente ampliada. O governo do Fernando Henrique Cardoso é responsável pela participação nos conselhos e mais de 90% dos conselhos de saúde, assistência e crianças e adolescentes estão criados já quando o Lula chegou ao poder. Então é um movimento mais geral, não é um movimento puramente do PT. Me parece que há uma mudança muito interessante que para a participação é crucial, é que na ruptura da institucionalidade, na mudança do 2014 para 2015, é claro que a participação se tornou um desses temas que ele não é relevante em si, como poderia ser a questão industrial, a questão, mas ele é uma espécie de tema diacrítico, serve para marcar a diferença. e isso significa que ele se tornou um tema contencioso e foi contencioso e derrubaram a política nacional de participação e Bolsonaro fez o que fez. Mas aí a minha pergunta para vocês, ou a minha provocação, diferentemente de outros temas, o caráter contencioso da participação me parece que não se nacionalizou. se nós olharmos para o clima, há claramente negacionismo climático municipal, estadual, se nós olharmos para a vacina, claramente a vacina se nacionalizou, a questão da vacina. Se nós olharmos para o aborto, claramente o aborto é uma questão nacionalizada. Acho que a participação não. A participação se tornou contenciosa, mas será contenciosa fundamentalmente na esfera federal, no plano estadual e municipal, as coisas que funcionavam continuam mais ou menos fazendo coisas parecidas até o momento. Então, eu gostaria de perguntar para vocês por quê? Por quê? E se isso não abre uma certa chance, no sentido de que agora que as coisas estão difíceis na esfera federal, porque o governo mais está conseguindo fazer coisas, talvez tenhamos espaço no nível local. Então, uma primeira questão para ambos. Zê, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do seguinte, algumas das suas categorias são categorias do campo acadêmico, não são categorias nativas. Então, por exemplo, escuta forte é uma categoria meio acadêmica, pelo menos. Mas você talvez deixou uma que é muito interessante, que é uma categoria inteiramente nativa, que é a ideia de controle social. Controle social é uma categoria nativa no Brasil, que diz para nós muito da forma como os atores sociais passaram a pensar a participação, uma participação que era mais do que congestão, que era mais do que escuta, que era mais... Então, gostaria de ouvi-lo a respeito dessa categoria, que me parece que ela, de alguma forma, diz para nós as expectativas que os atores sociais tinham em relação àquilo que a participação devia fazer no Brasil. Que não é... A categoria é interessante porque não é uma participação direta, não é uma demanda movimentalista, é uma categoria nativa para dizer que nós queremos instituições políticas, instituições participativas radicais, mas não é o movimentalismo, aí é para fazer política pública, que é uma coisa que é realmente uma novidade, movimentos pedindo isso. E no caso da Carol, talvez eu gostaria de ouvi-la a respeito do seguinte. A CET, ela, assim, não tem uma coisa muito parecida a CET e em outros países da América Latina e da região. É uma coisa extraordinária se nós pensarmos do ponto de vista da gestão. Em muitos países, inclusive, o país do qual eu venho, a gestão do trânsito é questão de polícia, o que faz com que as polícias acharem os cidadãos regularmente, porque é muito fácil, mais fácil tirar dinheiro do cidadão que está infringindo norma do que tirar dinheiro do crime que está... A polícia se torna uma espécie de ameaça ao cidadão porque a polícia tem uma das suas principais funções regular o trânsito. Mas se tornar o trânsito uma questão de engenharia, ela me parece que é um acerto institucional incrível, no caso da CET, mas, obviamente, torna difícil qualquer forma de intervenção numa área dura que não seja dos engenheiros. Então, como lidar com participação nessa área? E você diz para nós, bom, as demandas, nesse caso, elas são muito mais diretas, muito mais foram historicamente os quebra-quebra dos anos 70 e continuam tendo algum tipo de inconformidade. Que tipo de participação nós poderíamos pensar para lidar com mobilidade, que, obviamente, não pode ser na CET, nem pode ser em relação às normas da CET? E também não pode ser o conselho de transporte, porque o conselho de transporte pertence ao tipo de conselhos que a literatura na qual eu tenho contribuído chama de C3, que são conselhos pouco universalizados, pouco institucionalizados e que dependem quase inteiramente da política local e esses produzem muito pouco. E o transporte ser tipicamente um desses, muito pouco generalizado no território, poucas decisões, pouco suporte. Mas, em São Paulo, tínhamos o conselho de participação do Haddad e temos os planos de bairro. Então, não sei se você tem alguma avaliação do que ocorreu com ele, se existe alguma possibilidade de canalizar por aí a participação, que poderia ser talvez uma via interessante para pensar isso. Cabe lembrar que o movimento Passe Libre foi cedido uma cadeira no Conselho e que o movimento Passe Libre disse que não quer participar. O que não deixa de ser um paradoxo de uma ideia de participação como ação direta, porque recurso à mediação, mas você não faz política sem mediação. Esse é um problema sério, mas, enfim. Então, talvez a gente possa abrir para... Oi, gente. Não queria falar que foram super interessantes as duas falas. Eu estou... Achei particularmente interessante a da Carolina, que eu estou estudando também essa intersecção entre planejamento climático, política climática e política urbana. E a impressão que eu tenho, principalmente nessa chave de participação, é que o tipo de, vamos dizer assim, formulação política das políticas públicas que tem essa incidência, seja climática ou seja sobre o espaço urbano, elas têm esse verniz muito técnico. Então, vamos fazer um plano de mobilidade urbana, vamos fazer um plano climático, vamos fazer um plano diretor, o que quer que seja. São documentos extremamente técnicos no sentido que eles vão falar essa quantidade de emissões que a gente precisa reduzir, enfim, essa é a frota, tem os dados, ou o plano diretor vai falar do zoneamento, tem que desenhar lá. Não é uma coisa que efetivamente pode ser construída a muitas mãos, alguém tem que, sei lá, de fato. E me parece que muito para além desses conselhos que o Adrian falou que são insuficientes, foi se criando tentativas de governança e de participação dentro desses processos de planejamento, mas que encontram esse limite, porque você vai falar vamos fazer um processo participativo de plano diretor, mas no final alguém tem que escrever o plano diretor, ou alguém tem que escrever. Eu não sei, enfim, eu não entendo tanto do campo da mobilidade, eu queria entender se essa suposição faz sentido. E a outra coisa, eu acho muito interessante, mas também não pensei muito, queria talvez ouvir você falar um pouco mais sobre essa questão do peso dos contratos, que não me parece ser só uma questão da forma de execução da política, mas me parece também que o contrato em si é uma coisa que afasta a possibilidade da ingerência social ou popular, porque o contrato é uma coisa que o privado assinou com o executivo, e aí não pode vir alguém reclamar e mudar, até pela própria lógica do contrato, o contrato é para ser cumprido. Então, não sei, eu tinha esses dois pensamentos. Oi, gente, boa noite, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, e eu tenho duas perguntas, uma para o Zé, pensando, você deu o exemplo, por exemplo, dos conselhos tutelares, e o Adrian falou dos consegues, são dois espaços hoje que viraram sinônimo de conservadorismo, enfim, os consegues historicamente e os conselhos tutelares agora com a expansão das igrejas evangélicas. Então, a gente estava falando do Pablo Marçal, se, do ponto de vista das eleições, você tem uma, essa candidatura, acaba levando a prefeitura de São Paulo, ou não, nem precisa ser o Pablo Marçal, mas a utilização desses espaços de participação por uma gestão desse tipo, o que poderia acontecer, que eu estou fazendo um exercício de imaginação em termos das políticas públicas de São Paulo, porque o que a gente tem desde o fim da gestão Haddad é o esvaziamento das esferas de participação, a maior parte dos conselhos estão sucateados, os que continuam acontecendo, acontecem em horários em que ninguém consegue participar e etc. Então, a gente até pode pensar que é bom, dado o que aconteceu nos últimos anos, o esvaziamento dessas instâncias. Então, o que eu quero dizer é o que você acha que tem espaço para esse tipo de discussão ganhar força e agenda para esses candidatos? Porque, enfim, é uma coisa que a gente acaba discutindo, mas, como você mesmo disse, faz mais parte da agenda da esquerda. A minha, a outra pergunta seria para a Carol, sobre a dificuldade da criação de políticas públicas ambientais e de adesão popular. Você falou assim, não tem movimento social contra carro. Então, se a gente for pensar nas dimensões da cidade de São Paulo e na forma como as políticas públicas de transporte, que você bem apresentou, chegam nessas periferias onde está a maior parte da população, é difícil mesmo você pensar numa política contra carro, exatamente porque o que essa população mais quer é tempo. Há tempo, nem que seja só para pensar, tempo e qualidade de vida. E aí, por exemplo, a gente está vendo o aumento das temperaturas, 34 graus no começo de outubro. Então, a gente vai ter esse aumento do desejo do ar-condicionado. Então, boa parte das políticas de melhora de qualidade de vida não são nem políticas, né? A maior parte dos desejos são individuais e são consumistas, né? Então, a gente tem toda uma falta de incentivo e de construção de políticas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, enfim, da maior parte da população como um todo, ao mesmo tempo que a gente tem o incentivo desses espaços que são mais privativos, né? É o ar-condicionado, é o carro, enfim, é o shopping. Então, como que você acha que a gente conseguiria mudar um pouco isso? Sabe? Qual o tipo de ação e de interferência? Porque o que eu consigo pensar é que é algo que precisa ser construído ideologicamente a longo prazo. Só que a gente não tem esse longo prazo, né? Porque, enfim, as consequências desse consumo já vão ser catastróficas agora. Acho que é isso. Mais uma? Ou só? Abre? Pode fazer, pode fazer. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Mauri da Comunicação da Fundação Tid Cetúbal. Eu serei breve na minha pergunta. No caso, tem um, não sei se é correto chamar de fenômeno, mas tem um, algo que vem ocorrendo nas últimas eleições, em eleições recentes para, por exemplo, órgãos deliberativos como o Conselho Tutelar, em que determinados grupos têm apresentado uma espécie de mobilização não exatamente orgânica, na beira cooptação, para votar, para segmentar votos em determinado, em candidatos de uma determinada, não digo, orientação em uma política mas ideológica, enfim, um certo segmento populacional. Primeiro, até que ponto é plausível no caso a mobilização de um determinado grupo, desde que seja orgânica, não por meio de subterfúgios aqui e ali, e se é possível pensar em uma espécie de criação de freios e contrapesos para que órgãos deliberativos apresentem pluralidade social em vez de direcionar para atender demandas específicas de um ou outro grupo determinado. Quais são, podem ser as possibilidades nesse sentido? Obrigado e parabéns pelos casos e exemplos que vocês têm apresentado. Alguém mais? Então, eu vou fazer a minha. Muito obrigada pelas falas, foram incríveis. Eu também cometi a indelicadeza de não agradecer a presença de vocês. Queria agradecer muito. Sim, sim, eu não agradeci, Carol. Muito obrigada. Zé, eu começo com você. Gostei muito da sua fala e fiquei pensando que se eu pudesse dar um título para ela, seria alguma coisa sobre o eterno retorno da transição ou da transição sem fim, participação contestada, porque eu acho que o arco temporal da sua fala diz respeito justamente a essa transição do autoritarismo para a democracia e da democracia para alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que será. bom, e aí, para fazer minha pergunta, eu queria te dizer o que eu entendi da estrutura do seu argumento. Eu acho que você faz uma história muito interessante, uma história analiticamente orientada, e aí você começa lá na década de 70, pensando, qualificando a participação, o tipo de participação, quer dizer, dando um nome para a participação e o que estava no conflito naquele momento. Então, o nome, nesse momento, é qualificado pelo quem? Você chama de participação popular e você conta para a gente que tem ali uma contraparte institucional que são os conselhos populares comunitários e tem um ideal normativo que regula isso, que é isso eu que estou dizendo, você não diz, mas que me parece ser a ideia de poder popular e tem também uma outra coisa que está vinculada nessa história analiticamente orientada que você faz, que tem a ver com uma imaginação política que orienta ou que é quase uma consequência desse modo de compreender a participação popular pelo quem? O desenho dessa contraparte institucional e o ideal normativo que regula que é uma imaginação política que diz respeito à relação entre Estado e movimentos sociais. Você me disse se eu estou errada, mas é assim que eu li. Nesse primeiro momento você não fala de imaginação política, você vai falar na sequência quando você passa para os anos 90. O nome qualificado agora da participação é pelo como, você fala em participação como cogestão. A contraparte institucional são os conselhos, os orçamentos, as conferências e o ideal normativo regulador aqui é a ideia de escutar forte. E a imaginação política correspondente tem a ver com dividir a gestão pública com os movimentos sociais. E aí você vai para o fim do governo Lula, fala do terceiro plano nacional dos direitos humanos e começa a nos dizer que aparece na superfície um certo movimento conservador de contestação que depois a gente pode identificar talvez com aquilo que depois se transformou. Você não fala isso, que é a semente do bolsonarismo, mas talvez dê para dizer que tem alguma coisa nesse sentido aí. Mas o que eu queria perguntar para você tem a ver com exatamente o modo como você vê esse momento. Você vê esse momento e aquilo que é gerado na sequência como um movimento de reação ou proposição. E aí, se for um movimento de proposição e se você aceitar essa estrutura do seu argumento, você pudesse nos contar o que há de alternativo em relação a isso que estava sendo colocado e a isso e o que eu estou chamando isso? Um modo específico de qualificar a participação, uma contraparte específica, um ideal normativo regulador e uma imaginação política correspondente. Porque, numa certa altura, você fala são imaginações políticas em conflito. Se, então, você pudesse nomear quais são os conflitos e como você vê esses conflitos, e isso tem a ver com, talvez, uma tese forte do seu argumento que me parece ser muito interessante, que é pensar a participação, o tema da participação como um óculos privilegiado para compreender a ascensão do bolsonarismo. Mas, se é isso mesmo, talvez a gente devesse avançar para além de afirmar que o que está em questão é uma reação e pensar em termos do que de propositivo tem para além dessa reação quando a gente olha para essa história que, em alguma medida, se a gente adicionar normatividade à história, a gente pode dizer que tem um avanço até certo momento. Carol, eu gostei muito da sua fala, muito mesmo, aprendi muito, talvez, enfim, você sabe, não sou nem um pouco da área, eu queria, se você pudesse falar um pouco sobre o porquê as políticas de mobilidade urbana da cidade não acomodam as demandas dos movimentos, você fala isso em diversos momentos da sua fala. e aí eu queria pensar com você ou queria te ouvir um pouco mais sobre isso no seguinte sentido, ela não acomoda ou essas políticas não acomodam as demandas de quais movimentos sociais ou de quais anseios populares mais ou menos organizados, meu ponto aqui não é dizer que, por exemplo, movimentos, disputassem movimentos conservadores, por exemplo, Acelera São Paulo são ou não movimentos sociais. Meu ponto é dizer que, talvez, essas políticas não acomodem certos movimentos sociais e certos anseios populares, mas acomodem muito bem outros. Eu queria um pouco, se você pudesse reagir a isso, e também o segundo ponto relacionado a esse, é por que você acha ou como você analisa esse não funcionamento do Conselho Municipal aqui em São Paulo. Você fala que ele é jovem, é pequeno, meu ponto é, é um problema de arquitetura institucional, é um problema de quem está lá nesse momento, se você pudesse avançar um pouco na análise nesse sentido, eu abraço. E é isso. Obrigado, gente. Vamos na mesma sequência? Ou quer inverter a sequência? Então, vamos começar com o teórico. Bom, obrigado pelas questões, muito difíceis. Bom, Adrian, por que o conflito ao redor da participação não se nacionalizou? Bom, eu vou falar uma coisa que pode ser absurda, mas eu vou falar. Eu tenho a impressão que assim como o funcionamento do legislativo, do judiciário, ele é desconhecido pela população, pela população brasileira e por todas as outras poliarquias no planeta. Não é que os brasileiros não entendem, não é isso. As populações, é normal. assim como eu não entendo como funciona um carro, mas eu sei dirigir um carro. E eu tenho um pouco a impressão que a participação é largamente desconhecida da população. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho descoberto quando estou estudando a ciência. A ciência, ela só é combatida, ela só vira um tema, um objeto de questão, de controvérsia, de oposição na medida em que ela provoca, ela coloca ruídos nos valores das pessoas. Então, se você tem uma ciência social que está dizendo que mulheres, negros, travestis, veados, têm igual valor na sociedade e que isso se traduz em políticas públicas, para alguns setores dessa sociedade largamente autoritária, isso gera reações. Olha, não dá, não é bem assim. Então, a participação, ela nos politistas, acho que um pouco, não alcança esse valor, não transforma, não alcança. Então, eu não acho isso, eu sinceramente não acho nem isso ruim. Muita gente só fala, as pessoas não sabem, é confuso. Está tudo bem, não sabe, X, vida que segue, as pessoas vão lá votar. E também tem um pouco como que sabe, porque as pessoas, tem um pressuposto elitista, também, e no senso comum acadêmico, as pessoas não sabem, ou não sabem votar, ou não sabem em que estão votando. Não, elas sabem, elas sabem do jeito dela, que é inclusive muito racional, racional prático. Também tem, então, eu tenho um pouco essa visão, de que a participação, na medida em que ela não gera efeitos visíveis. Não é que ela não gera efeitos, eu coloquei dois ou três dizendo, ela gerou, ela se institucionalizou. Ela não gerou os efeitos sonhados dos anos 70. Só isso. É a revolução. A revolução do Estado. Não rolou. E aí, o problema, o problema da Evelina, sempre falam, não, mas qual revolução? porque não era o mesmo Estado. O que você falou, a gente teve uma conversa antes daqui, esse plano que eu falei para vocês, ele é o primeiro onde, assim, os sujeitos dos direitos humanos são, assim, eles viram quilombolas, que bem, né, coisa inimaginável no começo dos anos 80. Então, ok, não é a transformação que, sei lá, a partir do extremo esquerdo, eu gostaria, mas é alguma transformação. Eu estou falando de, ok, processo político, estou falando de mudança histórica. Só para ter certeza que não estou sendo colocado num lado estranho da conversa. O controle social. O controle social é uma categoria que vem, fundamentalmente, do modelo de saúde, da política de saúde. Então, eu não saberia dizer maiores, nunca estudei, porque esse tipo de história analítica eu posso fazer da categoria que eu quiser. Então, entender o que é controle social é entender o que é a formação do SUS. Na verdade, agora, eu estou numa pesquisa com o Adrian que a gente volta para os anos 30. E é muito interessante você pensar que é um país que já tinha conselhos nos anos 30. Então, só que é, tem que se pensar na sua própria história, não é que tinha protesto e diálogos que o escuta forte, não é isso, mas era um conselho, tinha participação de sociedade, um conselho nacional de serviço social. Então, é muito interessante pensar em sistema, que é um termo que virou, ele só pegou depois dos anos 80 e 90, tudo virou sistema, virou a promessa do sistema nacional de participação. Então, eu só sei disso, que o controle social, ele é, ele só pode ser entendido dentro do imaginário de quem produziu o SUS. Ele também, a gente sabe, largamente estudado como um desses efeitos de transformação do Estado brasileiro. Mônica, veja, eu não moro em São Paulo, eu sou, eu não pareço, mas eu sou carioca. O que acontece? eu entendo que o que você quer dizer, esvaziamento participativo, você está querendo dizer uma falta de investimento decente, mínima, para o funcionamento normal dessas instituições. Só que, pelo que, eu não sou um especialista, mas eu entendo que a manutenção, a vida institucional de um conselho, ela depende da função realmente desempenhada por ele no conjunto da política, a inserção dele na política pública. De modo que é muito difícil você esvaziar num sentido um pouquinho mais forte, ou extinguir, se ele desempenha funções. Você não pode parar uma política pública por canetada. Então, tem um pouco esse problema. Aí, teria que pensar as nuances de quais estão mais esvaziados ou menos esvaziados. Mas, eu não saberia dizer porque eu não estou aqui, não vivo em São Paulo. Embora eu vote aqui. Amaury, a sua pergunta é um problema de teoria política gravíssimo, que é a tensão entre pluralidade e os efeitos, as externalidades. Até onde a gente pode ir acatando esse tipo de demanda que algumas vezes vão acabar contrariando direitos humanos. Também não tem uma boa resposta. Mas, pelo que eu venho estudando, porque estou nessa pesquisa com o Adrian também, eu tenho entendido que o maior, a maior conquista do pós-88 no Brasil é a pluralização da sociedade em vários níveis. No Estado, acabei de dar o exemplo do PNDH, isso é pluralização, zilhões de sujeitos nomeados ali, no âmbito social, mas cotidiano, com os conflitos que isso gera de fato. acho que a gente não tem como contornar um pouco isso, essa pluralização ela própria vai gerar novos conflitos. A questão é mais se o endereçamento, se o encaminhamento que isso assume publicamente é minimamente democrático. Esse é o problema, porque hoje você está com a fascistada solta, feliz, na internet, na rua, onde seja. Não é esse o problema, não é que a gente tenha, estou querendo dizer aqui que tem uma parte dessas demandas que você está colocando, que elas não são fascistas, elas podem ter algum grau de legitimidade, elas precisam entrar para um jogo democrático, elas precisam ser entendidas como igualmente legítimas, entende? Porque é o efeito dessa pluralização, a gente não tem o que fazer com isso. Por que? Respondendo a Raíssa para fechar, porque o ideal regulador dessa reação é fundamentalmente antipluralista, então escola sem partido, o que é? É um jeito de educar, é militarização do ensino, é um jeito, mas não tem um jeito, não pode ter um sujeito, nós somos vários, o Brasil é vários, então acho que o ideal regulador, eu acho que a pergunta da reação ou proposição, eu não entendo a utilidade de perguntar se é um, mas é uma pergunta que a literatura toda, é um backlash ou é não sei o quê, eu não entendo o que isso vai aumentar na complexidade da compreensão, mas fundamentalmente o que eu vejo a partir do caso, pegando o negacionismo como um ingrediente desse caldo aí de extrema direita, antipluralista, então a negação radical das diferenças, então elogio de extermínio, violência, e sobretudo liberticida, então isso é muito interessante, a centralidade da liberdade na retórica dessas extremas direitas, mas paradoxalmente, fundamentalmente liberticida, que é assim, a minha liberdade para que o viado não exista, o travesti não exista, para que não tenha política pública, investimento público em ciência, em tudo o que seja, então acho que esse seria o ideal regulador, e depois eu te passo, tem um texto que eu publiquei cujo título é Liberdade Reacionária, que é não só liberticida nesse sentido de eu afirmar a minha liberdade às custas da liberdade do outro, mas também uma liberdade para não ser responsabilizado, eu posso fazer o que eu quiser, não tem contrato, não tem regulação, não tem mediação, não quero me vacinar, não quero vacinar meus filhos, ponto, mas eu não posso ser responsabilizado, então é esse, não é tanto que ela, não é só, ou não é tanto que ela seja liberticida, essa reivindicação da liberdade, mas que ela reivindique não ser responsabilizada, ela é um sujeito autônomo absoluto que pode fazer o que quiser, então um pouco, isso, enfim, se você começar a olhar mais detido, eu estou, obviamente, falando dos meus casos negacionistas, então, para mim, é um pouco isso, e assim, você pega a Millet, Viva la Libertad, Tchana, pã, aí para de falar, é Trump, é Freedom, é França, a liberdade, ela é um, uma categoria central no imaginário da extrema direita hoje no mundo. Mas você me perguntou, o que acontece com a participação nessa construção nativa? Nessa reacionária? Reacionária ou produtiva? Eu tenho um palpite, mas deixa para mim, pois. Só para fechar, então, não quero me estender, eu diria, então, que nesse investimento, aí teria que olhar como que foi a entrada dos movimentos de direita no governo Bolsonaro. Eu acho que assumiu fundamentalmente uma orientação antipluralista. Então, a centralidade, por exemplo, é Ministério da Família, da Mulher, então, aí você tem, é só um sujeito, um tipo de família, mas familias. Então, o antipluralismo parece um outro valor, contravalor importante. Gente, desculpa, Carol, desculpa, a resposta é longa. Obrigada. Obrigado. Agora que acabou o teu orientação. Isso. Mas eu estava me lembrando aqui dessa relação entre autoritarismo e política pública, e uma vez eu estava entrevistando, consegui entrevistar alguns engenheiros que estavam na fundação da CET e que, portanto, se relacionaram com a ditadura militar. e ele disse assim para mim, ele disse assim, o que é a política pública? Do que é a tua pesquisa? Daí eu expliquei o que era a política pública. Aí ele falou assim para mim, você é petista? Aí eu disse, não. Ele disse, não, porque política pública é conversa de petista. Quando eu trabalhei na CET, as políticas vinham da cabeça do Scaringela, que foi o chefe deles, que foi o presidente da CET por três mandatos e tal. Então, ele já disse a que veio, já também me posicionou em relação a ele. Foi muito interessante. Então, vou começar respondendo pela CET, Adrian, e depois falar do clima. Pela nacionalização. Isso. Eu falarei disso. Você tem absoluta razão quando você diz desse pioneirismo de São Paulo, porque, de fato, foi pioneira. E é interessante, porque esse fenômeno é estudado. Tem um pesquisador, o Eduardo Vasconcelos, estudando a ciência política na USP. Ele estudou mobilidade urbana nos anos 80. E ele mapeou esse movimento que ele chamou de municipalização do trânsito, que foi tirar o trânsito da alçada do Estado e, portanto, da polícia e colocar na mão dos engenheiros dentro do município. Isso foi uma jogada tanto da estratégia autoritária, porque a ditadura tinha interesse em controlar certas dimensões das grandes cidades brasileiras quanto de uma tecnicalização do objeto. Está certo? Só que é interessante a gente pensar que isso vem quase que uma tecnocracia no estilo que estava sendo realizada no nível nacional e vem uma tecnocracia aqui para São Paulo. aí sai essa dimensão do controle policial, do achacamento que você bem referencia, mas entra daí uma dimensão de ser algo inquestionável, porque isso vem da técnica. Afinal de contas, nós não somos policiais, nós somos engenheiros, aqui estudados, pós-graduados, etc. E daí vem esse legado todo, que isso aí está com a gente, vive com a gente até hoje. Eu ouvi anedotas de que quando esse sujeito que eu citei morreu, houve momentos de luto na empresa, agora nos anos 2000 e tal. Então ele era uma figura, uma referência ali, mas muito na referência desde o autoritarismo. A outra coisa, que acho que é uma nota positiva, você fez uma imaginação interessante sobre os níveis local, e aqui no nosso caso federativo, de três níveis, de quem é que está interagindo com a agenda do clima. E tem algumas histórias interessantes. No ano de 2015, por exemplo, o Papa Francisco fez uma reunião na Academia Pontífica de Ciência dentro do Vaticano com 70 prefeitos do mundo. E tem fotos disso, até o Fernando Haddad teve nessa reunião. E aí estava lá a Anne Dalgou, que é a inimiga dos automóveis, estava o prefeito de Roma, prefeita de Madrid, prefeitos da América Latina e outros prefeitos brasileiros também. E ele dizia o seguinte, o argumento era o seguinte, os países desenvolvidos exploram recursos naturais em lugares mais pobres, forçam a saída dessas populações, elas têm que migrar e elas migram para destinos onde ainda por cima elas vão ter que se prostituir, vender seus órgãos e participar do tráfico internacional de seres humanos. Então era uma agenda religiosa, claro, uma agenda cristã, mas ele chamou os prefeitos para dizer o que é que você está fazendo a respeito dos migrantes que chegam na sua cidade, que política pública você está fazendo. e era uma movimentação climática, já está para 10 anos, e ele já estava falando das mudanças climáticas e como as mudanças forçam as migrações forçadas e tal. Outra coisa, na COP21, que é a COP mais famosa até agora, antes de Belém, a prefeita de Paris convocou uma reunião chamada Reunião dos Mil Prefeitos. Então estavam lá os Estados-nação assinando o Acordo de Paris, famosos, e ela estava reunida com mil prefeitos assinando também cartas de compromisso do que as cidades iriam fazer. Se a gente for analisar, avaliar, não estão fazendo muita coisa. Quem já tinha condições materiais para fazer, está fazendo. Nós não temos, historicamente, a gente não está no lugar das condições materiais exigidas para fazer as transformações, porque a intervenção é pela via das desigualdades. Então as cidades europeias já conseguem acomodar veículos, a energia limpa, porque a questão da circulação foi resolvida do ponto de vista do congestionamento. As pessoas não saem de carro todo dia. Então que bom, as que saem vão sair com um carro a combustível limpo. Aqui você vai trocar a frota, mas se você não mudar a lógica da intermodalidade, você só vai substituir seis milhões de carros da gasolina por seis milhões de carros motor elétrico. Excelente, para o clima, mas a questão da desigualdade local não será tratada dessa forma. Mas existe sim uma possibilidade de agendas por nível, e aí a agenda interfederativa, porque também esses acordos internacionais já estão num momento avaliativo de dez anos, em que eles perceberam que nas federações quem vai fazer a implementação vai ser o nível local. Então tem uma abertura para esse diálogo. Então, do ponto de vista da pressão internacional, é possível os prefeitos se aproveitarem dessa janela de oportunidades. Agora, o que tem acontecido? Os ODS ficaram fetichizados. Então eu ponho o selo ODS, o Fernando Ricardo não lhes pôs os ODS no plano de metas. Eles nomearam, essa meta tem a ver com ODS 11, essa com 9, essa com 13, não sei o quê. Põe lá, fica bem na fita, mas depois não cumpre. Então, de que adianta? Então essa é uma questão. Mas você tem razão que é possível agir por aí. A outra questão é qual participação imaginar. E tem a ver com a sua também. Como é seu nome mesmo? Alexandre. Tem a ver com a pergunta do Alexandre. Eu pensei aqui duas coisas. Uma coisa é a cidade e a sua característica troncal, do ponto de vista de transporte. Você tem coisas troncais. E isso não vai ser fazendo audiência pública parcelada que você vai equacionar. Tem que ter uma autoridade que consegue identificar isso e atuar sobre isso. Mas as questões locais podem e devem ser consultadas, certo? Teve uma mesa aqui sobre o orçamento sensível, que era uma mesa sobre como aterrissar no território a participação e o orçamento. Ambos, né? Parcelado no território. Aqui teria, certamente, coisas a serem conversadas. Tem um conceito interessante no pessoal que faz normatização em mobilidade urbana, que é o conceito do último quilômetro, né? O last mile. Quando você não resolve o último quilômetro, a pessoa, se ela tiver um carro na garagem, ela vai sair de carro. Porque ela vai pensar, pô, à noite, quando eu voltar, eu tenho que andar um quilômetro, eu vou ter que chamar um Uber, hoje que tem Uber, né? Eu vou ter que... Então, se não resolver o último quilômetro, que é uma política essencialmente muito local, você não vai... Então, tem espaços, né? Para dividir essas tarefas, digamos assim. A questão dos contratos, ela é... Como pensar, né? Como que poderia haver uma participação que vai conversar com esse mundo técnico de uma outra maneira? Uma primeira chave, que eu acho interessantíssima, muito simples aqui, tá? Sem muita operacionalidade, mas é mudar o pensamento da mobilidade de veículos para a mobilidade de pessoas. Então, quantas pessoas estão dentro de um veículo coletivo fazendo um trajeto a um certo consumo energético em um certo tempo? Então, é nisso que você precisaria pensar, né? Então, afastar os consumos individuais pela via da política pública, né? Então, mudar essa chave da mobilidade de veículos para a mobilidade de pessoas seria uma forma de começar, né? Um pensamento sobre isso. O outro é contratos. A interferência nunca vai vir depois que ele está contratado. Acontece o seguinte, a instância de decisão sobre trajetos do metrô, por exemplo, não é feita a partir de consultas públicas. Aí é outro drama, que é o contato com a população é o contato da desapropriação. Que é o contato, né? A área social do metrô é uma área que atua nas conversas sobre desapropriação. Então, não é consultiva, né? Não é propositiva, nem nada disso. E já houve muitos embates técnicos sobre onde é que deveria estar uma linha, do ponto de vista das demandas que estão colocadas, e aí dialoga com o negócio da acomodação, e decisões em contrário do que estava expressamente, tecnicamente avaliado como necessário. E aí tem a ver com as... Tem hipóteses sobre isso, né? De fazer certos contratos ao invés de outros, tá? Isso aí, se a gente for puxar o fio, vai levar até cartelização, processos que envolvem corrupção, financiamento político, e aí vai dar a volta e vai englobar todo o negócio. Então, precisaria ter uma instância antes consultiva ou mesmo decisória sobre trajetos. É claro que você não vai furar o técnico, né? Ele não pode te deixar furar o solo num lugar onde não pode, né? Não estamos falando de temeridades desse tipo, mas, assim, onde é que estão as demandas e por onde esses trajetos vão passar? Isso não acontece, né? Até, na minha tese, o argumento que eu faço é que os contratos, o atraso na expansão do metrô tem a ver com as negociatas escusas sobre quem vai vencer os contratos. Depois, se você quiser, tá? A pergunta da Mônica, né? Sobre ambiente e adesão popular. Aí, eu acho que tem a ver com essa racionalidade que o Zé colocou bem, que é o seguinte, as pessoas têm que agir nas suas racionalidades. O que está acontecendo agora? As pessoas têm que proteger a sua vida, o seu bem-estar, né? As pessoas vão ter que começar a aclimatizar as suas casas, né? Quem puder. Não vão querer ficar no ônibus passando mal e vão querer usar o carro e assim vai. Então, esse é o lugar da política pública. A política pública precisa fazer o disciplinamento, né? Porque o que vai acontecer é que as pessoas... A gente está em cima de um círculo vicioso. As pessoas vão pisar no acelerador da sua autoproteção individual com a razão delas. Então, é difícil essa sua pergunta muito profunda, né? Mas eu responderia assim, precisa vir política pública. E, veja, não é uma política... Se você vier só com uma política pública restritiva sem colocar uma outra oferta, não é, tá? Então, não é isso... Isso não faz... Você não faz atração, né? É um jogo de atrações essa coisa da mobilidade urbana. Você precisa... A pessoa precisa enxergar que ela pode contar com aquele serviço. A tarifa não pode aumentar se você muda de modal. A tarifa não pode aumentar todo ano, né? Esse ano não foi aumentada. Então, também ano eleitoral e também a gente aprendemos, né? A classe política aprendeu com esses eventos anteriores, né? A do Amaury, acho que o Zé já respondeu completamente, tá? E, bom, por que as políticas públicas não acomodam? E aí, são públicos diferentes mesmo, né? Então, por isso que eu tenho adicionado na minha pesquisa a dimensão do espaço disputado, né? Dimensão da escassez. E aí, do que a gente está falando? De um veículo que é propriedade privada e que você utiliza com plena liberdade para ir e vir a hora que quiser, exceto no dia do rodízio, que é uma política dos anos 90, que já não dá conta do equacionamento do tanto de carros que tem na rua. E isso tem uma ocupação viária e quem está no transporte coletivo fica preso nesse congestionamento, né? Essa é uma figura que a gente pode visualizar. Com a deficiência de trilhos, então, cada vez mais o carro. Com a competitividade de tarifa do Uber, em algumas situações, as pessoas deixam de usar o transporte coletivo porque o aplicativo é competitivo com o transporte coletivo. E o aplicativo ocupa a via no mesmo padrão do transporte privado. Então, o meu argumento, isso foi na pesquisa do mestrado, é de que a política feita pela companhia de engenharia de tráfego é uma política de zeladoria para o automóvel. A normatização das vias, a largura das faixas, o tempo para você atravessar a rua é curto porque a fluidez do automóvel é a política paradigmática. Só que essa acomodação é justificada tecnicamente pela tese dos vasos comunicantes. Eles usam essa tese dos vasos comunicantes. Quando o enche, tem que deixar extravasar. Então, você não pode ter um quarteirão... Quanto tempo aquele quarteirão aguenta até encher de carro até o fundo a próxima faixa? Esse é o tempo de você atravessar a rua. Então, a normativa, a normatização vem do veículo. Por isso que eu disse que precisaria passar uma primeira camada de mudança de quem é que está se movimentando. Se a cidadania são os carros, quem é o sujeito? Mas, até nesse sentido do efeito da normatização, a política de recapeamento em boa parte é o que mudou a lei do FUNDUV para falar que o FUNDUV era para financiar desenvolvimento de mobilidade sustentável, mobilidade ativa, etc. E aí, mudou na lei, quer dizer, ele não é o que passa na questão principal, de que recapeamento é parte dessa política de mobilidade. que o FUNDUV que o FUNDUV é que eu trabalhei todos os anos com a CET que eu comprei no Carnaval de Rua de São Paulo. Então, era um trabalho de mediação, né? E você falar que o foco é o carro, é isso, e é impressionante porque você traz a dimensão do Carnaval, né? A ocupação da rua, né? Pelo cidadão de outra forma que não atravessa os carros e que gera um parâmetro na CET eles não sabem como realizar. Então, a gente tinha vários debates que era assim, a prioridade agora é o carro, a prioridade agora é a segurança, o melhor deslocamento e atender as dimensões sociais que dava entre esse ponto de trabalho específico. E é um debate que não existia porque ninguém fazia a CET para tomar esse tipo de decisão ou para participar desse tipo de conversa. O que se chama é, me faça só no meu tempo em um projeto ou mais ruas eu preciso bloquear onde eu vou colocar essa determinada ação. Então, foi uma construção ao longo de anos em que agora você tem essas questões que são concentradas nesse aspecto que foi e foi uma consideração. Sim. Diga, diga. Boa noite. Eu sou a Domênica da Fundação Antinocetuba faço parte da equipe de comunicação e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Zé que agora já somos íntimos sobre o que você falou sobre a participação digital e como isso tem que ser regulamentado e está é um assunto efervescente no momento por conta do X também a extrema direita botou fogo no parquinho que a gente estava brincando só de de flertar e eu fico pensando o quanto você falou que tem que ser regulamentado que é importante medidas e sim mas o quanto isso não pode deixar a democracia fragilizada ao ponto de se usar o poder e a força legislativa para impor os limites dos direitos humanos do bom senso agora temos o papel nesse lugar o papel Alexandre de Moraes junto com seus pares mas eu fico pensando e debatendo com colegas o quanto isso não pode ser perigoso e aí eu queria te ouvir entender o quanto essa participação da direita no digital é perigosa para a gente manter a democracia funcionando funcional para as polaridades das pessoas brasileiras e para a Carolina a gente tem uma sede lá no Jardim La Pena que é em São Miguel e foi passado recentemente por uma está sendo passada uma obra de mobilidade urbana ali no bairro é um bairro que fica muito próximo à estação São Miguel Paulista mas onde as ruas são muito estreitas acho que não passa ônibus se passa é um micro-ônibus porque realmente é muito próximo ao trem mas as ruas são muito estreitas e as calçadas são menores ainda e com essa obra de mobilidade a proposta era de que se houvesse calçadas maiores para que as pessoas pudessem andar a pé ou de bicicleta tem um movimento de bike um pouco forte ali na região e que foi tudo isso foi discutido no plano de bairro com os moradores com os moradores mais ativos mas até as pessoas que participaram ativamente dessa escolha do desenho desse projeto reclamavam e ainda reclamam uma da obra e duas da falta de espaço para os seus carros num ambiente periférico ali naquele ambiente é mais reto mas um dia as pessoas moram-se duas, três famílias em um terreno com no máximo garagem para dois carros então sempre tem carro na rua e aí alguns pontos que o pessoal que a Mônica trouxe que foi a segurança da qualidade de vida do desejo por esse por esse bem porque o carro é um é um bem de consumo também de mostrar para que você tenha um bem material enfim são várias questões subjetivas mas o quanto mesmo essas pessoas tendo participado dessa decisão de se ter mais espaço para você andar acham ruim que não não tenha espaço para o carro ou que os seus vizinhos as pessoas que moram em próximas usem as calçadas como um lugar de estacionamento que acontece eu moro num bairro periférico ter um monte de garagem que é na rua e não 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 sei se você tem algum vislumbre de como a gente poderia uma incentivar e mostrar para essas pessoas que a mobilidade é a pé também é necessária principalmente na periferia onde você leva a criança na escola volta vai no mercado no mercadinho enfim e também uma coisa que você está estudando que eu cheguei à conclusão recentemente São Paulo não é uma cidade para pedestres as calçadas tirando alguns bairros e em alguns centros a calçada é horrorosa uma pessoa com mobilidade reduzida não consegue transitar de jeito de maneira não sei se tem alguma política pública voltada para isso alguma solução não sei posso fazer dar uma palinha rapidinho só em relação à pergunta do Amaury e da Mônica que ela é muito próxima e em relação a uma questão que a Raíssa fez é um problema que essas instituições venham a ser ocupadas pela direita ou que elas fiquem esvaziadas e outros atores se ocupem deixo contar para vocês duas historinhas rapidinho e com isso eu respondo bem quando o Kassab ocupou a prefeitura o Conselho Municipal de Habitação ele começou a atrapalhar alguma parte das decisões do governo de Kassab quer dizer que algum poder tinha alguma coisa passava por aí e o que o Kassab fez passou a disputar o Conselho e passou a organizar planilhas e chapas e então a chapa governista a chapa societária governista se organizou e tomou o Conselho e obviamente as chapas dos movimentos sociais que eram as que tradicionalmente ganhavam porque eles não faziam normalmente eles saiam abertos e quem levava levava quando eles perceberam que Kassab estava se organizando falaram vamos fazer uma chapa única ninguém quis não vamos fazer então Kassab levou aí eles perderam todas as cadeiras qual foi o resultado disso o resultado foi gente não podemos fazer assim então vamos nos organizar mas como era muito difícil porque o jogo era tudo ou nada e se a gente pactuar uma regra e então pactuaram uma mudança das regras no regimento interno e optaram por composição proporcional uma lição de ciência política assim você você bota os atores a disputar quando eles não podem levar todas as cadeiras saem no majoritário e então diz seria boa ideia desenhar regras proporcionais e todos nós acomodamos aqui então tem prefeitura e tem movimento social então mas isso não ocorre só no caso do não ocorre só no caso do Kassab quando o conselho de de saúde foi reaberto foi reinstituído não sei se vocês lembram mas o no Pita o Maluf ele fechou o conselho de saúde fechou o conselho de saúde e as pessoas foram lá fazer sessões do conselho de saúde na escadaria e ficou totalmente inutilizado quando o Pita entrou o Pita reabriu o conselho reinaugurou ou reinstituiu o conselho de saúde municipal e uma das condições do Pita era ter que entrar os atores dos bairros aquilo que o movimento sanitarista chamava dos comunitários e os comunitários eram pessoas que tinham demandas totalmente distributivas não tinham compromisso com o SUS eles queriam que o povo de saúde funcionasse bem ponto porque é perfeitamente legítimo que não estavam comprometidos com o ideário do SUS a esquerda não quis deixar entrar ninguém que não fosse porque como nós ganhamos esses espaços uma vez que a gente ganha agora chega esse pessoal lá que não entende nada do SUS não tem nenhum compromisso com as bandeiras históricas e quer ocupar as cadeiras não vamos deixar teve um embate enorme obviamente o acordo foi vai ter que deixar entrar então a resposta a isso é é muito bom que esses espaços sejam disputados porque significa que servem para alguma coisa quando eles não são disputados significa que eles são inúteis então eu aposto para você que esse conselho de transporte municipal não tem disputa nenhuma então agora uma vez que eles são disputados e portanto são importantes e por isso os atores políticos vão lá disputar com seus vínculos partidários etc o desafio é que tipo de regras podemos pensar para que essas disputas produçam bons resultados e na verdade a gente não pensou nessa nova geração de regras porque eles foram pensados quando a divisão a regra clássica composição paritária parecia que resolvia toda uma composição paritária só quando você sabe qual é a sua metade e você vai levar todo mundo da metade mas se você está disputando você precisa ter regras finas não temos essa geração de nova legislação sobre conselhos não existe seria muito interessante que se produzisse porque como se disse a pluralidade da sociedade é essa e vamos ter essas disputas cada vez mais mais presentes nós não vamos ter como na verdade a gente nunca viu de forma muito estranha que atores religiosos disputassem esses espaços quando eram próprios da igreja católica porque quem disputou uma boa parte dos conselhos tutelares foram pessoas vinculadas à traição da igreja católica certo tipo de valores mas não deixa de ser uma presença religiosa só que para nós não causa estranhamento chegam os evangélicos então como é essa composição da sociedade vamos ter me parece que uma agenda interessante para essas instituições seria pensar uma nova geração de reformas que resolvem o problema da composição para garantir pluralidade interna para não acontecer o que está acontecendo agora que tem a disputa por levar todas as cadeiras só pensando nesse caso eu não sei exatamente como é a formação do conselho municipal de transporte mas por exemplo o conselho de política urbana ou o conselho de Línea em São Paulo ele tem assentos específicos para organizações específicas educativos disputa nem caberia disputa não sei é um formato diferente os conselhos mais tradicionais que são paritários eles estão por segmentos e as cadeiras por segmentos são disputadas então aí entre movimentos disputam entre usuários ou entre representantes portadores de certas deficiências disputam não tem alguns poucos tem cadeiras cativas muito mais no nível nacional e só em relação a a pergunta da Raiza me parece que uma compreensão errada da esquerda dos nossos colegas de uma parte do nosso campo em relação ao bolsonarismo e uma parte da direita que são movimentos antiparticipais são posturas políticas ou oposições políticas compreensões políticas antiparticipacionistas porque são ideologicamente contrários à participação e se não você não entendeu nada eles não são ideologicamente contrários à participação porque participação em abstrato não quer dizer nada eles são contrários à participação de certos atores para produzir certos resultados isso é política não é doutrina então eles são contrários a certas instituições então o que que normalmente no mundo você vê quando você tem governos populistas de esquerda ou direita é que o que incomoda é a intermediação então participação que produz intermediação ela por definição produz algum atrito em relação a compreensões majoritarianistas do poder e a extrema direita tem compreensões majoritarianistas do poder porque é o povo e o governante que representa o povo então se você se opor a decisões do governante você é antidemocrático porque ele tem a maioria e ele tem que poder governar então qualquer contrapoder qualquer poder contramajoritário é antidemocrático então por isso eles falam em democracia e eles defendem a democracia mas isso eles fazem com uma espécie de conceito de participação que é participação direta que é você mobiliza as massas você traz as suas pessoas você mais participação tem então tem participação não tem IPs de fato no governo Bolsonaro teve instituições participativas mesmo depois do decreto que aumentaram de tamanho por exemplo a que atribui a que disputa não a que concede aos representantes a capacidade de decidir sobre multas onde a maioria é de empresários essa cresceu então não é contraparticipação é quem está sentado ali e o que ele faz não tem digo só um comentário sobre a regulação regulamentação que vejam eu não sou isso é um tema é um um lamaçal isso é de uma complexidade que eu não consigo nem inclusive inclusive no meu texto que passa sobre isso eu pedi ajuda a um especialista e mas veja acho que tem uma 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 diferenciação que é importante que é entre aqueles que ativamente produzem conteúdo ou são responsáveis pelos suportes onde esse conteúdo chame-se negacionista essa informação o que você quiser né ou seja as plataformas e os grupos profissionais porque esse tipo de conteúdo ele não vem de algum lugar então é diferente de um meme de um sarro que é uma linguagem joia mas estou falando de de grana então são recursos reais uma atividade profissionalizada então esses esses grupos e os atores políticos partidários econômicos serviços que fazem uso disso que pagam para isso precisam ser responsabilizados e as plataformas que permanecem que mantêm esses conteúdos né então aqui tem uma diferença entre uma ideia muito de agência quem é o primeiro produtor disso isso tem que ser regulado então quer dizer porque se você repassa muita informação você está só sendo cretino mas incluindo nós próprios todo dia você vai ser um pouco cretino então vida que segue então só para te dizer não tem um não tem um perigo a regulação não tem um perigo você estava preocupada com a democracia né porque o que tem que se olhar é a dimensão ativa dessa produção e circulação ela não é randômica aleatória né então as plataformas elas lucram muito né com discursos de ódio com negacionismo ambiental ambiental climático né então elas tem que ser responsabilizadas elas e os produtores de conteúdo então e aí é um pouco é um pouco do paradoxo da democracia e o resto se nós somos cretinos vida que segue a gente né vota tem instituições mas a regulação mesmo ela tem que ir para quem produz né mesmo que você exagere na ideia tudo é muito complexo hoje você não sabe quem é produtor quem não é não é tão assim é quando você rastreia sobretudo recursos é simples tem atores reais que fazem isso não é tudo inteligência artificial não sei o que acho que tem tem meios né que não não vão cercear a liberdade que não vão atrapalhar a comunicação da liberação enfim acho que tem meios que não tem muito longe de e uma parte disso também já é hoje já é figura jurídica difamação tem uma série de coisas que já é prescrita não exige grande inovação né o que o problema da inovação é da aplicação real como por os casos de racismo eles também não são você tem a figura e tem pouca pessoa sendo responsabilizada né então tem um esse problema o ex-presidente ele deveria ter sido responsabilizado né judicialmente por algumas decisões porque você não pode tomar certas sabendo das consequências simplesmente não pode é crime você pode você não pode sei lá distribuir doenças de propósito tem coisas que já são crimes não adianta a regulamentação o algoritmo as redes não mas tem uma parte da legislação que já prevê coisas então porque acho que tem um certo um certo alarde que também vem da academia querendo dizer que tudo é muito complexo e o mundo precisa de saídas hoje se a gente continuar tudo é muito complexo e a inteligência artificial e não sei o que não sei então vai fazer o que e essa mesa é um pouco pra isso e daqui não é acho que tem um certo tipo postura que eu associo com um certo progressismo as pessoas de esquerda alimentam um certo clima apocalíptico a internet as pessoas não sei o que calma eu acho que tem que ter um rebaixar um pouco o nível de pânico a gente não pode ser responsável é isso a gente está reproduzindo pânico eu acho que você ao fazer a pergunta você já deu uma parte da resposta porque você diz as próprias pessoas que tinham reivindicações a respeito de uma calçada melhor ou os próprios ciclistas que estavam ali que usam muito a bicicleta naquele local eles mesmos também gostariam que as vagas de carros fossem preservadas essa é uma típica é uma situação de racionalidade que não é que não é particular de um lugar ou outro se você não tiver uma atração real com ofertas reais de uma mudança de modalidades de ofertas efetivas críveis que resolvam o problema da pessoa ela quer continuar tendo aquele porque o automóvel é você vai usar a sua decisão contanto que você tenha dinheiro para o combustível e para pagar o estacionamento depois seja ele público ou privado você vai tomar a decisão de usá-lo então é a mesma racionalidade do comerciante que brigou contra ciclovias ele não está interessado ele acredita que venha mais gente de carro comprar no comércio dele do que de bicicleta então ele não quer que a bicicleta passe ali na porta alguém tem que arbitrar sobre isso mas ao mesmo tempo tem que dar uma solução para o todo da cidade as pessoas vão poder chegar a pé no seu comércio vão poder chegar de bicicleta vai ter um bicicletário então o que vai ser feito mas é um jogo de substituições enquanto o status quo já está operativo e é atrativo no sentido do automóvel então não tem nenhuma não tem nada de especial nessa racionalidade quer dizer o que parece contra intuitivo ali na verdade é porque as pessoas sabem que elas podem contar com aquele veículo mais do que com outros então acho que é uma racionalidade parecida em todas as partes da cidade por causa desse paradigma que eu estava comentando eu te responderia dessa forma bom gente então se não houver mais perguntas mesmo acho que havendo porque a gente já estourou o tempo agradeço muitíssimo as apresentações e as respostas instigantes da Carol e do Zé agradeço muito de novo o convite Raíssa Mônica e Lucas que não estão aqui conosco hoje muito prazer estar aqui com vocês e esperemos a nova oficina obrigada gente a nova oficina a nova oficina tchau tchau Obrigado.